E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila Santos e hoje a Salon Line me convidou para falar para vocês três lemas que eu levo para a vida. Então, bora conferir! E o primeiro lema é me cuidar todos os dias para me amar todos os dias. Faz super a diferença você parar todos os dias para cuidar um pouquinho de você. Seja para fazer o skincare, uma maquiagem que você goste, tirar aquele esmalte descascado, uma atividade física, comer uma fruta, são cuidados básicos que vão fazer totalmente a diferença na sua rotina. Então, eu até incentivo que vocês façam isso porque ajuda muito na autoestima. E para mim, principalmente, que está aqui na internet, trabalha com a internet, lida com a autoestima, ajuda várias mulheres a se amarem mais, é necessário que todos os dias a gente esteja praticando isso. É o primeiro passo. Então, esse é o meu primeiro lema. E o segundo lema é o tempo passa, mas as lembranças boas permanecem. Eu sempre fui muito focada no trabalho e isso se intensificou em mim, principalmente na pandemia. Porque eu ficava 24 horas dentro de casa, na época eu ainda trabalhava em uma outra empresa, então conciliava com a internet, ficava até madrugada gravando, produzindo conteúdo. E eu percebi que eu me afastei da minha família nesse período, porque eu só ficava dentro do meu quarto produzindo, eu só descia para almoçar, jantar, enfim. E eu percebi que isso prejudicou muito o meu relacionamento com a minha família. Então, eu pensei, pô, vou parar de fazer coisas básicas, vou começar a passar mais tempo com eles. Então, até na hora do jantar, eu ficava no celular editando, respondendo comentário, fazendo alguma coisa. Comecei a deixar o celular de lado, comecei a assistir mais filmes com a Sara, com a minha irmã, comecei a fazer caminhada com a minha mãe. Então, foi um processo muito bom, com o qual eu me reconectei com eles. E hoje eu tenho várias lembranças do último ano, que se eu não tivesse tido essa atitude, provavelmente eu não teria. Então, sempre tenha tempo de qualidade aí com a sua família, com quem você ama, porque isso ajuda muito. Esse é um lema que eu não largo mais. E o terceiro lema é saúde mental e física em dia, o resto caminha. Nos últimos meses, eu fiquei muito ruim psicologicamente, e isso afetou todas as áreas da minha vida, principalmente o trabalho. E eu percebi que eu não tirava um tempo para descansar. Eu não tirava um tempo para sair das redes sociais, para me desconectar daquilo que estava me fazendo mal, seja situações, pessoas, enfim. E é primordial cuidar da saúde mental, fazer uma meditação todos os dias. Nem se for cinco minutos, já vai fazer totalmente a diferença na sua vida, eu tenho certeza. Fazer alguma atividade que você goste, ir ao parque, assistir uma série. Isso tudo para que a nossa mente descanse. Além de parar de ver coisas e evitar situações que te fazem mal. Isso também ajuda muito. Eu, por exemplo, há um tempo atrás, dei um follow em vários perfis de fofoca, porque na época estava circulando algumas informações sobre morte, e aquilo começou a me fazer tão mal, tão mal. Falei, não vou mais acompanhar. Dei um follow e eu melhorei muito. Minha saúde mental melhorou demais. Então, realmente, olhe para como está a sua vida hoje, o que tem feito você ficar mal, porque às vezes é só você tentar evitar a situação, parar de seguir tal perfil, parar de entrar em tal site, que isso já vai te ajudar muito. E esses são os meus três lemas. E aí, qual que é o de vocês? Deixa pelo menos um aqui no comentário que eu quero saber. Eu vou entrar aqui para ler, interagir com vocês e tudo mais. E se você ainda não é inscrito no canal da Salon Line, se inscreva, ativa o sininho, para não perder nenhum dos conteúdos. Todos os conteúdos daqui são incríveis. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Um super beijo, Salon Lover! Salon Line Altyazı M.K. Tchau, tchau.